Olá pessoal do Educacional Plenos, vamos fazer aqui uma questão do Vestibular 2019 Unesp, segunda fase, questão de matemática. Antes de iniciarmos, pedirei que façam a sua inscrição no nosso canal, ativem as notificações clicando no sininho e claro, pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Na figura, as retas A, B e C, D são paralelas, assim como as retas A, D e B, C. A distância entre o segmento A, B e o segmento C, D é 3 centímetros, mesmo a distância entre o segmento A, D e B, C. E tem A, calcule o perímetro do paralelogramo A, B, C, D formado pelas intersecções das retas, na situação em que α é igual a 60 graus. Muito bem, eu deixei aqui a figura pronta e a primeira coisa que eu observo é a distância de 3 centímetros. Esse segmento aqui representa justamente a distância entre o segmento AB e o segmento DC. Eu pus 90 graus aqui porque é exatamente isso, uma altura, uma distância tem que ter 90 graus entre os lados. Então, tem aqui e aqui também, só que aqui embaixo não interessa. Aqui você observa que é o ângulo α, certo? É a regra do Zorro. E, por fim, eu quero descobrir o lado L, que é o lado AD. Evidentemente, ele será igual ao lado BC. Bom, eu noto o seguinte, o seno do ângulo α, estou olhando para dentro do triângulo aqui, ele é igual a 3, que é o cateto oposto ao α, dividido por L. Então, o que acontece? O L fica 3 sobre seno de α. Essa é a transcrição. O BC é a mesma coisa. Tá, antes de a gente fazer conta com α, eu vou fazer a mesma coisa para descobrir o lado AB e também o DC. Bom, aqui está a representação. Esse segmento aqui é a altura, a distância entre os lados AD e BC. Você sabe que é 3. Aqui dentro tem o ângulo α, mesma coisa. Então, você tem um triângulo retângulo. Eu vou chamar aqui de X, o segmento AB. Mas eu noto o seguinte, o seno do ângulo α dentro desse triângulo aqui vai ser exatamente 3 sobre X. Então, é a mesma coisa. Tá certo? Então, o lado AB, em vez de eu chamar de X, eu vou chamar de L, conforme eu fiz no slide anterior. Então, todos os lados aqui do paralelogramo são iguais. Iguais a L e eles estão definidos em função do α da seguinte maneira, 3 dividido por seno de α. Com isso, eu já consigo calcular o perímetro, né? Que é a soma dos quatro lados. Então, eu vou calcular cada um dos lados. L vai ser 3 dividido por seno de α, que é seno de 60. Agora, eu estou pondo α igual a 60 graus. O seno de 60, você sabe muito bem, que é raiz de 3 sobre 2. Fazendo a continha, eu vou inverter. Então, vai ficar 3 vezes 2 dividido por raiz quadrada de 3. Como é que fica? Eu multiplico por raiz quadrada de 3 em cima e embaixo. Então, fica 3, 2 raiz de 3. Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar 3. Então, eu simplesmente já faço o cancelamento e eu observo que o L é 2 raiz de 3 centímetros. Não acabou. O perímetro, então eu estou fazendo o item A, o perímetro vai ser 4 vezes 2 raiz de 3, porque são quatro lados iguais. Isso aqui dá 8 raiz de 3 centímetros. Considere que S seja a área do paralelogramo ABCD representado na figura. Determine S em função de α e determine a área mínima do paralelogramo. Olha, eu já vi o quê? Que os lados do paralelogramo estão em função do seno de α. Na forma 3 sobre seno de α. Por isso que eu deixei tudo literal antes de fazer as contas no item anterior. Agora, é o seguinte, como é a área de um paralelogramo? Bom, a área de um paralelogramo é base vezes altura. Aqui, no caso, a base é o L. E eu sei exatamente quem é a altura. É esse cara aqui, que é o 3. É a distância entre o segmento AB e o segmento DC. É simplesmente isso. Então, a minha formulinha fica 3 vezes L. Agora, eu vou transformar em seno de α. Então, eu vou ter aqui 3 vezes 3, dividido por seno de α. Então, vai ser 9. E aqui, eu divido por seno do ângulo α. Muito bem. A expressão é área. Eu vou tirar aqui o símbolo para facilitar a anotação. É igual a 9 dividido por seno de α. Bom, quando que a área é mínima? Então, eu vou fazer aquela coisinha de inversamente proporcional. Isso aqui acontece quando o seno for máximo. Agora, vem a trigonometria. O seno de um ângulo qualquer α sempre está entre 1 e menos 1. Então, qual que é o seno máximo? É exatamente 1. Então, eu trocando esse cara aqui por 1, eu vou ter exatamente a área igual a 9 centímetros quadrados. Então, 9 centímetros quadrados com a área da seguinte forma. 9 sobre seno de α. Está certo? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. peço novamente que vocês curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos. E, claro, façam a sua inscrição no nosso canal ativando as notificações no sininho. Bons estudos e até mais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto